Se você explicasse direitinho um pouco essa situação, está resolvido? Porque a notícia que veio é que os refletores do estádio José do Rio Marcial estavam a leilão, já teve a primeira sessão desse leilão até ontem. Queria que o senhor, que a palavra jurídica do clube pudesse explanar toda essa situação. De fato, Silvio, como o Albertino já disse, já foi resolvido. Então, exclusivamente falta formalização, o advogado do atleta reside e tem seu escritório em Belo Horizonte e só está faltando a formalização para a gente fazer uma petição em conjunto, dando licença ao juiz da manifestação das partes, em fazer o acordo e por fim a demanda. Um processo que vem desde 2006 e que, como o Albertino também já disse, com a chegada do atleta, a gente já sabia disso, vinha encaminhando a situação no sentido de negociar, como aliás o clube tem feito com vários atletas, esse ano já foram formalizados vários acordos, quer sejam aqueles de processos anteriores e que estavam na execução na décima segunda, quer sejam de todos os atletas que saíram desde o ano passado, no início da gestão de Antônio Luiz Neto até agora, não houve nenhuma reclamação trabalhista de nenhum novo atleta, tendo em vista que todas as negociações foram feitas dentro do próprio clube e eles quitaram todos os contratos de trabalho. É importante esse esclarecimento do senhor, porque quando vê a notícia à primeira tona, deu-se a impressão de que o Departamento Jurídico do Santos estava ali com a situação e o senhor explica que a realidade não é essa, é outra. É outra, mas só veio à tona dessa maneira porque ninguém ligou para ninguém no Departamento Jurídico para tomar informação. Tomaram a iniciativa de colocar a matéria da forma como bem entendia e para depois a gente estar prestando esclarecimento. Aliás, não é nem normal eu estar aqui, porque é uma apresentação de um atleta, e eu vim para falar em nome do clube, para dizer que o clube não estava alheio, que o clube não desconhecia da situação, quer seja a diretora executiva, quer ser o próprio Departamento Jurídico. Agora, tendo em vista essas notícias que foram veiculadas, o próprio Departamento Jurídico, é importante que você vá para poder dar a versão técnica jurídica da situação, não só do processo em si como vinha acontecendo, como da efetiva formalização da negociação, em que será formalizada essa semana o protocolo da petição em conjunto para que o juiz homologue o acordo que será feito em outras partes. O senhor Eduardo, não é verdade que chegou até a ver o primeiro leilão e só não houve um arremate, mas chegou inclusive a ir para o leilão? É verdade, chegou, embora que todo e qualquer processo, independentemente de ser de atleta de futebol ou qualquer outro tipo de empregado, quando existe o leilão, ainda que haja a formalização e ainda que haja a arrematação, o empregador, no caso aqui o clube, teria direito ainda assim de, caso fossem arrematadas as dois, o clube poderia fazer a remissão, que é um termo técnico que significa pagar a dívida ou, no caso, fazer um acordo com o próprio atleta para se ver livre da eventual arrematação. Então, houve, mas não houve licitante e, ainda que pudesse haver mais na frente outras praças que a gente chamou de edital de praça designando nova data para o leilão, isso não ocorrerá mais em razão do acordo que nós formalizaremos. Ok. Obrigado. Obrigado.